Vai ter o Zé Gotinha sim, para incentivar a meninada a se vacinar. Todas as crianças com menos de 5 anos devem tomar a vacina contra a poliomielite. A cobertura vacinal está baixa em todo o país. O ideal é alcançar 95% do público-alvo. Em Goiás, chegamos a 46. O Estado ocupa a vergonhosa posição de 21º lugar no ranking nacional. A baixa adesão fez com que a campanha precisasse ser prorrogada. O encerramento seria na sexta-feira passada, dia 30, mas vai até o próximo sábado, dia 8 de outubro, em todas as unidades básicas de saúde de Goiás, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os pais só precisam levar as crianças e adolescentes de até 15 anos com o cartão de vacinação em mãos. E lá eles vão verificar quais vacinas precisam ser atualizadas. A poliomielite, que causa a paralisia infantil e pode levar à morte, já foi uma das doenças mais temidas do mundo. E com a chegada da vacina, foi erradicada em 1994. Agora volta a ser uma ameaça. Um caso de paralisia em uma criança de 3 anos no Pará é investigado como suspeito. A gente sabe que isso é uma questão de tempo, se a gente não melhorar a cobertura vacinal. Aqui no estado de Goiás, a gente estava com cerca de 25 municípios que alcançaram 100% de cobertura. Então, nesses, da campanha, a gente fala que as crianças ali estão protegidas. E a gente precisa falar isso para os 246 municípios, não só para 25. A superintendente de Vigilância em Saúde destaca que 33 municípios goianos deram exemplo e chegaram à marca de 100% de cobertura. Entre eles estão Ivolândia, Faina e a cidade de Goiás. No sábado, não será só vacinação contra polio. Será dia de multivacinação. Aproximadamente 15 vacinas que tem para essa faixa etária. E a depender de como está o cartão vacinal dessa criança e esse adolescente, aí vai ser verificado quais as vacinas que ele precisa tomar. Então, o que a gente pede a todos os pais é que levem as crianças e os adolescentes nesse próximo sábado. Eu falo que tudo que a gente não quer é ter que falar de surto de meningite em Goiás, volta da paralisia infantil e outras doenças que já estavam controladas.